Fala galera aqui é o NITAN EADER trazendo um vídeo novo aqui para o canal e um novo começo de uma nova série eu já estou aqui com tudo pronto picareta e alguns entes aqui para começar a nossa épica série e sobrevivência medieval já tá aqui apareceu zumbi essa textura que vocês estão vendo se estiverem se perguntando eu vou responder eu estou usando textura medieval logicamente é porque o nome da série é essa e eu estou aqui também usando o mcp master porque sem ele eu não uso a textura ele é o mod também galera mas eu não vou usar os itens que ele me dá dá para pegar itens dele mas eu não vou querer itens porque isso seria trapaça vou que matar essa vaca beleza então vamos lá gostei me construir a minha casa já estava começando a cavar e aí antes de terminar eu decidi fazer logo começar fazer o vídeo na verdade daqui a tocha na mão então vou descer para cá e começar a começar não vou terminar aqui de fazer a minha casa e já tá chegando lá vou terminar aqui e se tá tá travando galera mas vai ser normal não tem nada de não vai ser nada ruim até porque eu tô correderização no último mas prometo vocês que não vai bugar mais na verdade vai opa cá isso aqui eu acho que não sei vou pegar aqui logo antes que eu acho que isso aqui é carvão para que não tem uma caverna aqui embaixo de mim é assim pessoal galera vocês torcem para ter uma caverna embaixo de você mas eu torço para não ter uma caverna embaixo de mim porque se tiver uma caverna agora embaixo de mim eu irei simplesmente morrer eu vou subir aqui para cima claro que eu vou subir para cima quem não sobe para cima e agora caracas tem mais carvão eu vou passar logo adiante e só tô vendo o deterioro então o jeito vai ser vai ser fazer a casa aqui embaixo mesmo aqui vai ser onde eu vou subir isso aqui vou ver o nome depois eu vou acrescentar mais um bloco de altura aqui para mim o que eu queria mesmo galera que tivesse uma ravina aqui o problema é que na verdade o problema do problema é esse aí não tem uma ravina e para aquilo ali é uma aranha velho ela tá com a textura diferente mas isso não significa que ela é aranha que joga veneno aumentar aqui um pouco o volume que é para mim ver aqui tira aí a galinha ai se vocês quiserem saber porque de ontem não teve de ontem eu não ter lançado nenhum vídeo é porque meu minecraft bugou na verdade não foi meu minecraft foi o meu celular meu celular bugou reiniciou tudo que tinha nele e depois chegou a vez do meu minecraft ele bugou e apagou tudo desde o mapa da mega house aquela base incrível vou pegar aqui logo bastante pedra não sei se vou precisar ou não vou botar aqui que eu fiz dois orc bands não era preciso isto e antes que eu fique preso aqui embaixo vou fazer logo uma escada cadê a escada cadê a escada aqui ó preciso de mais esses aqui e esse é o suficiente aí eu coloco aqui tá aí ó agora eu vou aqui para fora e caso eu esqueça de alguma coisa tem um orc bands para me trabalhar aí aqui tem alguns itens eu vou pegar madeira eu já ia lá porque me lembrei que eu esqueci de fazer isso pode ser mais rápido vai ficar aqui eu tenho aquele zoom vindo mas ele vai demorar para vir para cá até porque ele está na rua agora eu vou descer aqui eu fiz dois alçapão é alçapão alguma coisa assim que é o nome mas ao invés disso ser uma coisa ruim parece que foi uma coisa boa que aqui ó eu entro eu fecho o zumbi não vem e fazer dois baús agora eu vou guardar meus itens bom desde agora eu não estou com fome então vou deixar passo por assim mesmo já está amanhecendo eu vou aproveitar para pegar mais madeira bastante madeira mesmo vou aqui para cima novamente vou pegar bastante madeira aqui aqui é para não faltar mais ai que droga o zumbi filha da mãe eu quase morri galera se não fosse por esse quase eu já tinha morrido vou matar essa ovelha aqui e agora eu vou lá para casa vou dar aqui um spawn point que é para mim se eu morrer eu não tenho problema de procurar e vou guardar meus itens aqui e vou guardar meus itens aqui bom então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse início épico da minha série se você gostou deixa o seu like para que eu possa continuar com a série uns 4 likes já é o suficiente para me saber que algumas querem que eu traga essa série aqui para o canal e é isso muito obrigado a vocês que assistiram grande abraço e até o próximo vídeo anda maldito